Os Amigos da Embolada, tá aqui Bigode da Serra e Candarinha, viu? Caetano da Engazeira e o Condor da Paraíba, viu? Vamos embora. Vamos embora, Pera. E vou ao lado de Bigode, vamos cantar embolada, segure meu camarada, cante lá que eu canto cá. Vamos pegar a torrada de coco e de marizinha, vamos fazer poesia pra gente de hoje combinar. E pode mostrar poesia que o pessoal nunca viu, e bateu, e escapuliu, e eu corri, fui apoiar. Vamos falar no gajio e no coco na embolada, do homem que não há nada, não vai entrar dentro do mar. Vai do lado do camarada, canta você, canta eu, e o tom que Jesus me deu, e mandou um anjo me dar. Você vai cantar, mas eu tenho um homem de tecido, e eu passo do mesmo jeito, chegando em qualquer lugar. Vai tu leva a direita, e aí tu forçou um pernambucano, com tesouro eu corto o pano, faço assim pra tombear. Pois não tem engano, a gente bate o pandeiro, de capim, não nem moeiro, a soja dá tudo igual. Pode bater seu pandeiro, que eu vou bater no meu, aí escorregou, não perdeu, e tombou, deixou, vai levar. Você vai cantar, mas eu e eu vou cantar com você, e a carta do ABC, dá certo pra estudar. Aí a carta do ABC, e nós também canta pagode, porque esse título pode cantar por que agradar. O meu nome é o bigode, e o seu é o canarinho, o roda no caminho, pra você mata um tom. Aí meu nome de passarinho, é conhecido por canar, o sete cantador otário, não chega pra me enfrentar. Vamos ganhar o salário no corpo, na poesia, leite mata, leite cria, leite faz menina andar. Aí pode mostrar a poesia, que eu vou mostrar a minha, que a cantiga é tu e minha, cante lá que é tudo, tá. O Romulo entra na linha, que eu vou entrar no pandeiro, que é eu e meu companheiro, e nada não pode faltar. Mas se quiser cantar ligeiro, eu corro o tanto do seu lado, que cantando com o passado, tem a gota pra cantar. Vamos cantar animado, eu vou cantando também, lápis papel e desenho, e caneta pra afinar. Aí passagem boa, é de trem, é seu parcisa de navio, eu vou correndo junto ao rio, que vai em busca do mar. Aí eu canto desafio, e eu sou de uma maneira, eu quero fazer carreira, tu vai até devagar. Hoje pode sair de carreira, que eu vou andando atrás, onde tu bota teu cartaz, o meu eu também vou botar. O meu filho, outro é pai, o meu pai, outro é filho, hoje aqui eu tô feliz, chegando nesse lugar. Vai cantando, você quem diz, nessa nossa embolada, passe no meio da estrada, que canário caminhar. Cantando com camarada, eu canto do mesmo jeito, eu tô muito satisfeito, chegando nesse lugar. Aí tu é bigode perfeito, eu sou canarinho de calheira, seu pinota da barreira, você vem me segurar. Eu não vou cantar besteira, eu só quero é cantar bonito, eu quero dar o meu grito, hoje aqui na hora. Hoje pode mostrar o seu grito, você tá com canarinho, aí o nome de passarinho, que eu aprendi a respeitar. Vamos retar no caminho, e vou tentar na estrada, vamos cantar embolada, duas horas sem parar. Hoje pode cantar embolada, se quiser cantar ligeiro, pode segurar o pandeiro, que o meu vou segurar. Pode pegar maneiro, que eu sou do mesmo jeito, que eu não tenho preconceito, que eu não sei pra embolar. Eu nunca tive preconceito, com a nossa literatura, com a asa da Tana Jura, só com as vielas voar. A minha parada é dura, quando eu pego o camarada, eu quero é cantar embolada, no céu, na terra e no mar. Mas pode cantar embolada, que eu sou alto, igual um prédio, que a mulher só tem impédio, depois que engravidar. Cantando com o que eu não nego, eu sou cefado, e tá rindo, não sou um cantor pequeno, mas gosto de embolar. Mas sobra que não tem veneno, se quiser pegue na cobra, senão você leva sobra, se tu não quiser pegar. Vou pegar na mani, sobe e arranca a maca, cheira junto de minha ladeira, você vai me acompanhar. Hoje na cultura brasileira, eu venho defendendo a cultura, que a nossa literatura hoje temos que mostrar. Hoje a quem é a cultura é a canarim com bigode, vamos cantar um pagode, se dois olham a TV só. Pode cantar um pagode, pode cantar embolada, porque eu, meu camarada, canto tudo que mandar. Você fala da madrugada e você vai falar no dia, que eu não tenho agonia, minha vida é trabalhar. Em cada noite, fala o dia, fala o dia, fala a noite, vejo o vento da açoite na sonda do palmeirão. No pandeiro, no açoite, no açoite, no pandeiro, que eu sou um cantor ligeiro e você não vai me pegar. Aí no pesado, no maneiro, no maneiro, no pesado, no perdido, no achado, vou me procurar e achar. Quando a frente tem no lado, um rumo cantar contente, um rumo mostro arretente, hoje aqui nesse lugar. E vá na quina, vá na frente, vá na frente, vá na quina, que eu sei que tu determina tudo que você cantar. Vá no bandeiro e na rima, vá na rima e no pandeiro, caquina com limoeiro, vá para a reia da igua. E vá pesado, vá maneiro, vá maneiro, vá pesado, que eu cantando do seu lado, eu sei que seu gaguejar. Vá na banda, vá no lado, vá no lado, vá na banda, vá na roda e na piranda, que agora vamos gostar. E vá no fogo, na giranda, vá na giranda e do fogo, enquanto eu entro no rogo, eu não gosto de rogar. Vá no ouro, vá no cobre, vá no cobre, vá no ouro, que não tem muita flor, no fogo do embolo. E vá na prata, vá no ouro, vá no ouro, vá na prata, vá no leite, vá na nata e bota a água para esquentar. No marrame, na estaca, no arame, no doutor e no exame, na hora de operar. E não precisa de verxame, na hora que eu tô cantando, eu nem vou, nem tô me mandando, se eu fosse, eu já tava lá. Vá no dia, vá no ano, vá no ano, vá no dia, tô com rima, poesia, tudo é coisa que eu for mandar. E vá na tarde, vá no dia, vá no dia, vá na tarde, vou descendo os abervados da cantiga popular. Vá na rila, na cidade, vá na cidade, na rila, no meio, não tem mentira, minha vida é só cantar. No corredor, vá na fila, na fila, no corredor, eu sou poeta, cantador e que Deus me ensinou a cantar. No amigo, no amor, e no amor, e no amigo, me tá cara no perigo, pra reumar e cantar. No companheiro, no amigo, no amigo, no companheiro, na viola, no pandeiro, tudo é coisa de cantar. No casado, no soteiro, no soteiro, no casado, toda a gente finalado, pé e rupto, cacomera. É no perdido, no achado, no achado, no perdido, no pequeno, no cumprido, tudo é coisa de eu falar. No entrado, no saído, no saído, no entrado, pé e rupto, tá o recado, na hora do embolar. É na saída, é na entrada, é na entrada, é na saída, é no amor, é na querida, tô bem, pode me molar. Pra que tem a medida, o amor que bora ganar, eu passei no vestibular, na pintura pra rimar. É no relógio, é no horário, é no horário, é no relógio, que eu nunca temei meu bolso, para não me embebedar. No carro, no automóvel, no automóvel, no carro, vai no fumo, no cigarro, vai na hora de jogar. E vai no fumo, no cigarro, vai no cigarro e no fumo, que eu vou tomar meu rumo, pra tu não se atrapalhar. Vai no fedeiro, no fumo, vai no fumo, e no fedeiro, que eu quero é cantar maneiro, não quer dar terra e no ar. E pra você, meu companheiro, não precisa de vexame, que a carreta de arame desenrola devagar. E você vai, eu também vou, e pra nós cantar com o passado, que cantando acelerado, pode até se atrapalhar. O motor tá de lado, que é cano, que tá rindo caseira, que é cantador de teneira, que tá seu pai embalado. Eu não vou passar de rasteira, que é pra você não cair, se quiser se divertir, eu também quero brincar. Hoje eu estou aqui, com meus amigos do lado, um homem canto arrimado, nada não pode passar. Eu sei cantar improvisado, o que eu tiro é do meu juízo, e do lugar aonde eu piso, eu deixo você pisar. Eu também não tô gatilho, mas me bater no bandeiro, cantar com meus companheiros é coisa melhor que ela. Mas junto com meu companheiro, o que é que querem cantoria? Se querem sabedoria, ou querem corpos de embolar? A gente que canta o rio, vai corromé e bigode, mas canar nenhum já pode cantar no coco. Aí eu do lado de bigode, canto a água do açude, canto para a juventude, basta vir prestigiar. Hoje eu estou com saúde, com meu bandeiro na mão, cantando pro cidadão, que pode não se mandar.